Bom, estou fazendo uma caminhada. Quando eu falo que Brasília é uma cidade incrível, assim, não fala todo, Brasília é uma cidade incrível. Além da ótima qualidade de vida que tem por aqui, mostrar detalhes. Aqui em Brasília, onde você vai, qualquer avenida que você vai, você vai encontrar coisa parecida com isso aqui, ó. Pé de engazeira, lotado. É só você vir aqui, pegar uma se quiser. Comer. Hum, doce. Aqui eu estou na periferia de Brasília. Não exatamente Brasília, mas eu estou na periferia. Aqui em Brasília você vai tudo igual. É claro que o plano piloto é mais melhor, né? Ó, lotado de vingar. Brasília, gente. Tá vingando. Tá vingando. Tá vingando. Tchau.